Box 163, é o gladiador 43 do Serro Velho, criador Lisandro Fazlópez, expositor Pedro Honório Júlio, estabelecimento do Cabanha PH Sapucaia do Sul, genete Luciano Silva Freitas. Passamos agora a formação do pódio do Inclusão de Ouro Força B. Levanta o troféu, Hugo! Genete Luciano Silva Freitas, autorizado. Genete Luciano Silva Freitas, autorizado. Obrigado. 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 Concluindo a prova do box 163 e a média 21,800.